Quem não tem SSD hoje em dia, gente? Quer dizer, tem gente que não tem, né, mas... Por que eu não teria um? Pessoal, marca sem rushar, por favor. Olha só, temos um CPT. Nego Ney. Mano, Nego Ney aí, ó. Segue a calda do homem aí, Bittencourt. Tudo bem, tudo bem. Não seguiu a calda do homem, porra. O cara falou, ó. Ele ainda pediu por favor, ó. Pessoal, sem rushar. Marca por favor, Nego Ney aí, ó. Caralho, mano. Vai tomar um Bambord, se ficar falando? Tomar um banho, então a net vai cair, mané. Misteriosamente. É B aí, né? Nossa, cara, que misteriosamente. Caralho, mané. É um 4x2. Os caras não rusham. Ah, e se for B ainda, viado, eu vou te chutar, mano. GB, esse SM-20 aí tá com 99, cara. Nossa, se for... Caralho, sai do ar não, corno. Tem uma passando, tira o 40 de outro. Não, cara. Na cabeça. Tá que ruim que aí? Não sei, viado. Acredita nisso? Loucura, né? É de sacanagem. Olha lá, mané. Os caras fez CTB antes de iniciar, filho. Vai se fuder, mano. Oxi. E... E... Calma. Me dane, hein? E... Bittencourt, você não... Você não viu o que eu vi aqui, Bittencourt. O que foi? O cara tava lá no fundão do bomb, na piscina, parado, desde o início do round, Bittencourt. Ninguém tinha informação do cara. Ele foi o único que entrou o bomb pulando, dando tiro ali. E... Rapaz. Tô entendendo sim. Ele tá sabendo de alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe. Esse cara sabe de alguma coisa. Ele sabe de alguma coisa. O elo da web canta errado. Que diferença faz o mestre pro diamante? Nenhum. Tá porque nenhum. Os misteriosos contra já. Não vai fazer diferença. Nossa. Caralho, velho. Eu tô poeta, velho. Eu tô falando... O meu 165 tá quebrado, eu acho, cara. Tá estranho. Os menino tão sabendo demais. Os meninos tão sabendo demais. Tá que parou. Tá que parou. Eu tô com os dois a mesmo. Cara, eu quero tá base aqui, cara. Ih, porra é essa. Já tá pegando o misterioso aí. Cara, o bom é que eu tô com o repreativo. Eu só quero ver dois roundzinhos. Só que eu... Que eu fiquei aqui em dúvida, sabe? Sobre algumas coisas. Acabando aqui, eu só quero tirar uma conclusão rápida, velho. Que eu tô com o repreativo. Eu só quero ver dois rounds só, mané. Que tá me intrigando aqui. Se não, eu vou dormir pensando nisso e eu não vou tá satisfeito. Só quero ver dois roundzinhos só que tá me intrigando. Caralho, você tinha info que era fundo também. Rapaz, mas tá todo mundo bom no jogo. Caralho, outro... Nem apareci, tava indo antigo também. Que isso? Maluco, onde esses caras compram esses monitores, viado? É outra geração isso aí, cara. Cara, os caras tão muito pra frente do game. Os Reis Mistérios. Nome do replay pode ser salvo. Vai pro caralho. Agora salvou. Entendi, mano. Entendi. Esse cara tá com sentido aranha? Deve ser, pô. Vocês não perceberam o que eu percebi aqui, né? Ó a paradinha de mira que ele dá. Ó, ele vai vir fundo B, ó. Pega a paradinha que ele dá de mira aqui, ó. Matheus passou. Calma, ó. Olha lá. Eu já... Deu uma paradinha de mira no Matheus de novo. Tá, foda-se esse onde aqui. Ele só tá freando aqui. Tentando pegar a informação de onde eu não tenho. É agora. É um round do homem. Ó o entre da estrela. Sabangue aí que não segue ninguém. Caralho, velho. Que inferno. O que ele tinha, meu Deus? Ah, tá brincando comigo. Não é possível. Não, calma aí, velho. Eu devo ter perdido alguma coisa aqui. Calma aí. Esse round eu vim lá do Conec B. Ok. Não dá pra ouvir passo daqui. Ele faz a granada. Curiosamente, fazendo a granada, aí fica parado. Aí ele faz uma bang que vai tabelar na minha cara, onde eu tô cravado, do Conec B, sem ele ter informação. O time dele tá do mesmo ângulo ali. Não tem como esse cara aqui atrás dele ter calminha. Cadê o cara? Mano, como é que você falou? Ele vai gravar a cara, sem você ter informação, e já vou atirar em tudo. Aí ele espera estourar. Ele viu que eu continuo parado. E ó. Quem que abre assim, mané? Ele tá sabendo de alguma coisa. Agora é o round que eu queria. Bittencourt. Olha esse entry bomb, Bittencourt. Vamos ver, ó. Ele entrou bomb. Não tem geladeira. Não tem flip-flip. Não tem nada, ó. Ele é o único que... Caralho. Caramba. O melhor do mundo, velho. O melhor do mundo. É o melhor do mundo. Me fala vocês que jogam todo dia rank-edra. Quantas vezes vocês já viram alguém entrando ali? Cravado naquela posição. Quero nem matelar o outro. É agora. Pode ser. Espera aqui. Quando ele vai entrar no dom de BNC, ele tá na piscina. Ele já entra com a mira na piscina. Só que ele dá a disfarçar de um ano pro lado. É. Vamos lá. Primo dele aqui. A dupla dele. Bangou tudo torto. Aí que aí ele fala. Pô. Tem um cara do meu time olhando no meio? Tem. Mas por que não eu posso reforçar, né? Porque pãozinho tá ruxando no meio. Então vamos lá. Ele para aqui. Olha só. Erra o macaco ali. E ele já começa a atirar antes de me ver. Curiosamente, né? Eu acho que Deus tocou no coração aqui dele, né? Alguma coisa ocorreu. Que eu não consegui enxergar. Vamos lá de novo. Quem que ele tá enxergando aqui pra dar tiro? Que loucura, velho. Que loucura. Rapaz. Não. Os meninos tão bons. Os meninos tão bons. Eu vou admitir. Eu sou ruim. Esse cara é bom. Aí segue o jogo. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8. Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Caralho, eles contraem de novo. Porra, nossa. Vídeo aqui. Faça o modelo do teu monitor aí, rei. Bomba de fumaça. Flash. Opa, valeu. Vou comprar, maninho. Muito bom mesmo. Ai, ai. Agora o amigo virou alp agora, filho. Agora, agora, perdemos. Boquem contra aí, ó. Boquem de bait. Fudeu. Boquem contra aí, velho. Caralho. Estranho, ele não tá abrindo mira. Tá os dois aqui no fundo A, velho. Patati e patata fundo A aqui. Morreu o minhado. Morreu o patatá. Matei teu primo. Água B, água B. Escada, escada, escada. Corro do aqui se passa. Ó o Elieb tem cor. Caralho, mané. Os amigos não tá fazendo round, cara. O que aconteceu, velho? Acho que minha dúvida do monitor entregou eles. Tá roxando até água aqui de granada na mão, cara. Perdeu a essência do jogo, ele. Não sabe como funciona o jogo mais. Caralho, velho. Que loucura. Ele tá no fundo A aqui de alvo. Pede aí. Você não pode perder. Passou não, mano. Sou imortal, pô. Passou fundo A1. Espalda em 99, né? Ele varado aí. A Leandr tá aqui no B. Ixi, tá dando smoke, filho. Vou nem abrir. O homem tá lá. O homem tá no B. O homem tá no B, filho. Esse daí tá B. Tem um point, tem um point, tem um point aqui. B. Meu Jesus, eu pinei tudo ele. Ai, caralho, mané. Na moral, velho. Eu sou muito ruim. Tá mais alegre hoje. Uh! Tem mais um fundo A aqui, velho. Eu vou morrer. Boa. Vai aqui o fundo A. Tá brincando. Cara, tem um base deles. Base deles 1. Meu Deus do céu, velho. 38 parado o corredor B, viado. Passou... Passou fundo A1. Ih, é o homem, filho. Morreu, caralho. Tá aqui, filho. Me varam. Morre. Matei, matei. Caralho, viado. Zerei o jogo, tá? Não, tava falando do fundo A, porra. Caralho, zerei o jogo, viado. Zerei o jogo, filho. Não vou perder nunca mais depois dessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.